No Maracanã, Vasco e Fluminense, aos 40 minutos do segundo tempo, Pedro Renato puxa o contra-ataque e cruza para Valdir Cabeciar. 1 a 0, Vasco da Gama. Dois minutos depois, quem puxa o contra-ataque é Valdir. Agora é ele quem cruza para Pedro Renato completar. Vasco 2, Fluminense 0, final.